O deputado federal e presidente do PMDB no Pará, Jader Barbalho, chegou por volta das 11h30 da manhã na escola Manuela de Freitas, que fica no bairro de São Brás, em Belém. A votação dele foi rápida e tranquila. Jader Barbalho fez uma avaliação positiva do desempenho do PMDB nessas eleições. Ele falou também sobre sua expectativa para o governo que virá e disse estar confiante que ainda vai representar o Pará no Senado Federal. Nós esperamos também que esta eleição seja um avanço para o estado do Pará. O estado do Pará é um estado com imensas potencialidades, mas ao mesmo tempo também com imensos desafios. Certo que o novo governo possa enfrentar esses desafios e fazer o Pará avançar a nível de desenvolvimento. Eleições 2010. Você decide na RBA.